Nosso pastor-presidente, pastor Carlos Martins de Saldes, também equipe e vice-presidente da nossa comandivada conversa em um ministro de Centro de Neve, Eduardo Rodrigo Alcioso, ele vai estar trazendo a palavra, ele vai estar trazendo a palavra em seguida e em dar contigo a coordenadora-geral da nossa verdade, a nossa grande irmã, Ana Jacinta, ele vai dar uma oportunidade para a primeira palavra e para falar algo que Deus tem colocado em seu coração. A paz do Senhor a todos. Salmo 126, o versículo 1 e até 3. Salmo 126, do versículo 1 ao versículo 3, que nos diz assim, Quando o Senhor trouxe o exílio, os que voltavam na seão, estavam com os que estão aqui. a nossa boca se encheu de livro e a nossa língua de cânticos de alegria. Então, se dizia das nações, grandes coisas, grandes coisas feitas Senhor a estes. Versículo de número 3, vamos juntos, o 3. Grandes coisas feitas Senhor por nós, e por isso que estamos a é. mais uma vez, grandes coisas feitas Senhor por nós, e por isso que estamos a é. e com essa palavra, nós tentaremos aberto, este grande conversa, nós completamos, estamos comemorando o julho de prata da nossa união feminina das Assembleias de Igreja de Timóteo. e vamos orar ao Senhor neste momento, e eu gostaria de convidar aqui uma maneira hoje, por favor, uma Maria, nossa, ela certamente está na ponta do dia do programa, mas eu gostaria de uma Maria orar a sua moça, agradecendo a Deus, por estes anos que passamos, é. Contemida a Deus para a paz, Senhor. Amém. Então, Maria, Senhor, Senhor, meu Deus, Senhor, nós vamos lá ser assim, eu busco um pouco o Chão do Espírito do juízo srubra da gente que hoje em suas paraixas, eu busco um histórico, minha cruz o Chão do Espírito da Dia de Amanhã me pôr o Chão do Espírito o Chãoótico não é que o Chão do Espírito do Espírito do Espírito do Espírito do Espírito do Espírito do Espírito, o chão do Espírito do Espírito do Espírito, o Pues-F Jahre corridor arreceram por exemplo com course Graças a Deus, louvamos a Deus que estávamos aqui no primeiro e estamos aqui hoje nisso e quando depois estamos juntos Glória a Deus